Olá, boa tarde a vocês. Obrigada por terem vindo. Só para confirmar, esta entrevista será com a senhora dona Maria da Graça Gambino, a senhora Maria Gabriela Rosado, a senhora Maria do Carmo Jorge e a senhora... Leonor. Leonor. Boa vida. Boa vida. Mas é muito trabalhador. E então, são todas moradoras aqui da freguesia das Avenidas Novas? Eu vim morar para aqui. Alguns cálacos de lá. Abas temos um comboio e tínhamos uma estação que dava acesso aos dois lados. Qual era a estação, desculpe? Do rei. Estação do rei. Do caminho de ferro, não é? Uhum. Que fechou. Fechou. Para abrir em Antecampos. O tempo em que era a estação do veículo, portanto, servia, portanto, passageiros, era uma estação de movimento, muito movimento. A costa. E tinha a parte de mercadorias, portanto, havia sempre serviços de recepção de encomendas, de despachos que se faziam para todo o país e que se recebiam. Porque eu lembro-me, eu não sou lisboeta, eu sou da Beira Baixa, e os meus avós mandavam pelo Natal, em Comenda das Fiores, nós íamos buscar ali. Eu vim, comecei, eu vim de Alentejo, tinha sete anos. E veio fazer? Vem com a família? Vim com os meus pais. Vieram trabalhar para cá? O meu pai trabalhou naquele palacete da Junta de Freguesia, que antigamente era o Ministério da Economia. E aí é que ele trabalhou toda a vida, era funcionário do Estado. Eu vim morar nos anos 60, já casada e com três filhos, porque vivia na Madeira. O meu marido trabalhava lá, era veterinário. E quando viemos, arranjámos aqui uma habitação, porque o meu marido veio trabalhar para a Antônio Serpa, que era uma repartição do Ministério da Economia. E então arranjámos aqui, íamos em Benfica, arranjámos aqui uma casa relativamente boa. Ficámos até agora, mudei-me do resto de São Paulo para o quarto andar, em determinada altura, mas sempre do mesmo tempo. Mas curiosamente o meu filho nasceu aqui na Avenida da República, numa leternidade aqui em Freire, que era a prova materna, foi o meu primeiro que nosceu aí. E morava também na Manoel da Maia, junto ao técnico, foi para aí que eu fui, quando vim de Alentejo, fui para aí morar. Mas pronto, agora sou do Bais, não é? Claro, os filhos estudaram aqui. Claro. Eu sou do Bairro Santos, do Rio, e vi para cá com 12 anos, porque como frequentava António Arroio, era perto, para mim, não é? Era fácil ir a pé e vir. Era uma habitação previsória. E não lá estou. E veio frequentar António Arroio? Que não era onde ele era. Que não era agora nas Olaias? Era ainda onde ela disse ao Camões. Exatamente. E o que é que estudou lá? Lavoures e pintura. E foi, escolheu vir para António Arroio, foi uma escolha que fez? Ou? Não, foi um conselho. Eu tinha jeito para desenho, para pintura e a professora aconteceu o campeão de António Arroio. Então, ainda se lembra de António Arroio, ali junto de onde é agora o Mercado 31 de Janeiro, não é? Sim. E tinha cá a família? Na rua Almirante Palavras, eu vim com os meus pais e o meu irmão, viver para ali. E era de quanto eu ali estava a estudar, fazíamos para o outro lado. Então, os seus pais acompanharam, não é? Sim. Nos estudos, e não ao contrário, vieram para cá por causa dos seus estudos? A minha mãe era de Futebol, vou para a era Lisboeta e todos nós somos Lisboetas. Morávamos em São Sebastião, eu nasci lá, depois fomos para a Amadora, estivemos lá há anos, e depois voltávamos exatamente para eu estudar. E eu dizia assim, não quero morar neste bairro, quero-me ir embora, quando casar vou-me embora. Não gostava? Era um bairro que se está a tornar agora quase na mesma coisa. O que é? Não tinha muita vivência. O bairro isolado? Não tinha infraestrutura. É um bairro isolado do que esta cidade. Conhece a entrada ali do hospital Correio Cabral, para a perna. Aquela entrada era só um bocadinho que se entrava. Entrava-se como se fosse num vento, não é? Havia ali uma igreja que pertencia ao hospital e que depois foi demolida e então o bairro começou-se a desenvolver, a abrir-se mais, agora fechou-se outra vez, não é? Não. E então tinha imenso movimento. Um bairro como tudo, como posso imaginar. As pessoas conheciam-se, tínhamos segurança, dávamos todos, tínhamos grupos. Eu não tinha muito, porque eu saía de manhã e vinha à noite porque ia estudar. Depois empregaram e fiz a mesma coisa, não é? Mas quando fala do bairro, fala do bairro de Santos? Sim, do bairro de Santos. Não é deste lado aqui dentro? Não. Não frequentava muito este lado? Não. Frequentava aqui António Arroyo e António Arroyo. Portanto, eu andava aqui pela Avenida Nova Todas, não é? E depois havia os cinemas, não frequentavam os cinemas? Tínhamos lá um, cinema Bélgica. Depois foi o Rock Rendezvous, teve muita fama, tiveram lá grandes conjuntos que atuavam lá, tiveram ali sistemático. Eu, Rock Rendezvous, aí nunca frequentei, porque eu tenho um irmão mais velho que os dois anos e, pronto, ele fazia a seleção para onde eu poderia ir, acompanhado com ele ou com o nosso grupo de amigos, ou mesmo que ele não estivesse presente, mas era preciso era ele saber que aquele sítio era seguro. Agora, como cinema, frequentei muito, 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 muito. Eu sou do Conselho e Distrito de Castelo Redo, nasci lá. Vim para cá com dois, vim, que é dizer, os meus pais vieram trabalhar para Lisboa e trouxeram-me, porque eu era mais novinha, tinha dois anos. O meu irmão mais velho do que eu, dois anos, ficou a viver lá na aldeia com os avós paternos. E lá esteve até aos sete anos. E aos sete anos, portanto, tinha que vir, tinha que entrar na escola e os meus avós já não, pronto, já não queriam muito assumir essa responsabilidade, porque eram idosos, não é? E então veio ter conosco, mas com umas saudades tremendas, porque um dia desapareceu de casa, toda a gente andou à procura dele e ninguém encontrava ele, é António, mas é sempre o Tom, ainda hoje é o Tom. E então, tanto se procurou, tanto se procurou e até que se lembraram, ou passaram pela estação e o Tom estava na gara, com um lenço branco, a dizer as relações com vós. E achorado, com saudades da estadia dele lá com os avós, até aos sete anos. Eu, portanto, ele estudou cá, eu estudei cá. Nós, portanto, como digo, ainda morámos em Campolita quatro anos, quatro anos. Tinha eu seis anos, tinha feito seis anos em fevereiro e no fim de março mudávamos para aqui, que antigamente era a Rua Jota, hoje era a Rua Velo Salgado, porque os nomes foram substituídos. Eram letras, eram por letras do abecedário, entretanto... O bairro Santos. E lembram-se da altura em que foram dados os nomes às ruas? Relativamente poucos anos. Relativamente. Sim, relativamente. O bairro Santos começa a seguir praticamente à rua onde eu moro. E a minha rua foi sempre aquela, Francisco Tomás da Costa. Depois começamos a ter, por exemplo, Falcão Trigoço, que foi meu mestre de pintura, tem lá uma rua. A mim, a rua que eu moro agora era a Rua L e agora é a Rua Carlos Reis, foi um pintor. A rua onde eu morei, portanto, quando vim, quando os meus pais vieram para ali para o bairro, era a Rua J, hoje é a Rua Velo Salgado. A outra a seguir era a Rua I, hoje é a Rua Francisco de Holanda. Portanto, foram substituídas as letras pelos nomes dos primeiros. Talvez há 50 anos, porque o meu filho tinha um colega do Liceu Camões, que morava exatamente na cidade da Rua Francisco de Holanda, e o meu filho tem 64 anos, portanto, fez o Liceu no Liceu Camões. E já era o nome dos pintores. Já era o nome dos pintores. Lembro-me perfeitamente disso. Eu fui funcionária pública. Primeiro, estive 10 anos numa hotelia de pintura. Saí da escola, fui para o hotelia de pintura. De? De quem? Era de quem? Já não me lembro. Era do Sr. Brito. E o que é que fazia? Pintava. Pintava telas? Pintava telas, pintava abajuros, pintava tudo quanto aparecia, que aquilo era um negócio, não é? E que depois viemos a descobrir que eram vendidos no receio, no chiado, como se fossem pinturas italianas. A alto preço. E ainda pinta? Linda Mento. Linda Mento. Linda Mento. É o peito da Santa Casa. 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 Nós temos os mais variantes trabalhos ao abrigo dos conhecimentos de álcool. As pinturas. É o inglês. Não só fazemos pinturas, fazemos um bocadinho mais coisas. Ah, está brincada. Porque eu entretanto, como fiz os dois cursos de António Roio e tinha tempos livres com as equivalências, fui aprendendo tudo quanto havia de aprender no António Roio. Aprendi tudo que me deixava. Então ele foi funcionária pública e fazia o quê? Desenhadora. Era desenhadora? Da cana? De um certo e com o dia. É preciso aqui na João Cristão. E agora já não existe, aqui os Aves Aventuras. No meu caso, como eu sabia pintar, eu era a única pessoa que pintava à mão livre. Porque eles eram todos técnicos. e eu depois também aprendi a pintura técnica, não é? Porque tinha que ir a concursos e tinha que estar habilitada para concorrer com eles. Mas fui sempre aproveitada para a parte artística. Estava encarregue das exposições do Ministério da Economia, aqui dos serviços costais. Naquele tempo, via cuícolas. É uma história engraçada. E trabalhou quantos anos, então, como desenhadora? Trinta anos. Fora aos dez do dia de pintura. Aí era mesmo pintura artística. Faz de conta que tinha uma jarra com uma paisagem e queria fazer da jarra um abajur. Chegava lá e dizia, eu quero um abajur, mas com esta paisagem. Lá, vim para a Maria da Graça. E eu gosto, sou muito nociosa, percurso ser perfeita e gosto das coisas muito. Mildinhas, tenho paciência. Então, isto é uma chinesice para a Maria da Graça. Agora estou rodeada de chineses no bairro e não acho piada nenhuma. Eu fui decepcionista numa residencial. Podes dizer qual? Qual era a residencial? Podes dizer qual era a posse do Dom José. Que era aqui nas chineses? Sim, que era para ver as suas chineses. E trabalhou lá há muito tempo? Trinta anos. Não foi o único em pé que tive. Gostava porque comunicava com muita gente. Sim, conhecia também muitos países e muitas... Havia muitas residenciais aqui nesta zona? Não, não havia muitas. Agora é que se está a transformar só em hotéis. Agora é outras portas. Se não importa não, é tudo hotel. E era frequentado por que tipo de pessoas a residencial? Ah, por todo o tipo. Tudo. Viam em negócios? Estrangeiros, portugueses, todo tipo de pessoas. Nesta altura ainda havia ali a estação do Rio, ainda havia essas coisas todas. Parece que não... Chegava muita gente. Invenciava muito. Pois, antes não era a Intercampo, era a estação do Rio. Pois foi. Quando é que foi construída a estação do Intercampo? Ah, antes já foi ali. Talvez há uns sete anos. Ah, há mais. Mais, há mais. Ela entrou a ex-poja, já foi em movimento. Ah, foi. Foi quando terminou. Pois. Foi quando não foi construída, foi quando terminou. Terminou. Sim, sim. Pois, para a altura de mais ou menos 10. Mais ou menos. E agora temos o acesso de ponte, que é o grande drama daquele bairro. Com elevadores que estão normalmente sempre variados. Aliados, o bairro está muito envelhecido e perdemos o contato. Eu agora só venho se me trouxerem. Mas, quando era mais nova, eu evitava, como toda a gente evita, de subir aquela escadaria toda. Foi uma solução de quem não mora no bairro. Nem aquilo. Não é? Nem sempre. Não nos perguntaram nada. Nem se perceberam. Depois, temos um túnel. Mas é de tal maneira perigoso. Pois. Mas, por isso, não há caos cálculos. Não há caos cálculos. Não há caos cálculos. Não há caos cálculos. Mas tem uma zona pedestre. Mas está fechando. Mas está fechando. Nunca foi usada porque era pequeno. Podiam ter feito uma zona de pedestre. Podiam ter feito uma zona de pedestre. Mas não eram assim. Como? Podiam ter feito e proporcionar uma zona de pedestre. E temos que ser que tivesse uma zona de pedestre. E tem segurança para cálculos. E entra no banco. Porque antes o que havia era uma daquelas cancelas, não é? Era. Mas podia-se fazer por baixo. Por baixo. Claro. Era muito molhado porque aquela do elevador pode ser muito... Não funciona. Seria muito moderna, mas realmente não. E agora ainda quero conseguir outro elevador. Não sei para quê. Eu quero ir com elas ao lado de lá. Porque a D. Maria da Graça tem um espaço onde nos ensina aquelas coisas belíssimas. que ela sabe fazer e que nós não conseguimos. Chega. Chega. Eu vou de autocarro até ao jardim zoológico. No 26. Bem. Ou no 16, se houver. Porque também não há durante o dia todo. E depois apanho o 31, que me deixa mais perto do sítio. Portanto, dou aquela volta enorme quando, afinal, estou precisando. Na Avenida de Berna. São meia dúzia de metros para passar. Então, e as pessoas idosas do bairro? Ficou-se lá. Que já não têm em dito. Têm consultas num hospital de Curio Cabral, que é ali a meia dúzia de passos. E apanham um táxi lá, à porta delas, e dá a volta toda para a Praça de Espanha e para vir a vila. É uma coisa inconcebível. E nós temos um bairro com muito boa gente. Pois tem, é verdade. Olha, temos pintores, temos estudelistas, temos escritores. Mora lá, a Graça Moraes mora lá. E o marido, o marido está a fazer na Carvalho. Já mora. Já mora. Já mora. Já mora. Já mora. Já mora no Fortunal. Um leitrôno mais abaixo. É Maria do Cárden da Marói. Diga. O que é que fez? Sou a única que nunca fiz nada, porque trabalhei sempre em casa. Não era em casa. Foi uma das pelas a casa. Nunca falo a ter nada. É um cítimo. Eu criei três filhos, tratava da minha casa. Era uma maneira de ajudar o marido, não é? Viemos para aqui. Quando o meu filho foi para a Odeceu, o meu marido disse, não, acabou, porque não tínhamos condições para eles depois de dar. Então, ele fez ao dia concursos para o Estado. O meu marido era veterinário municipal, portanto pertencia a uma Câmara Municipal lá da Madeira. Fez o concurso, ficou em primeiro lugar. E viemos com as nossas coisitas todas para aqui e aqui ficamos até agora. Dois dos meus filhos nasceram lá e o mais velho é que nasceu aqui na Unida da Lei Pública. Nasceu em casa? Na Pró-Mata. Na Pró-Mata. Os outros dois nasceram em casa da Madeira, é verdade. Foi, nasceram muito bem. Agora já é modo outra vez nasceres em casa. Nasceres em casa. Eu trabalhei, tive um único emprego também, assim que acabei de estudar, e trabalhei no grupo farmacêutico de Calcipa. Como, trabalhei na secção de vendas de farmácias no continente, depois trabalhei no setor de exportação para as nossas províncias ultramarinas, que já foram, não é? Portanto, quando depois de ter o 25 de Abril, deixámos de ter, portanto, essas… Esse mercado? Esse mercado, exatamente. E depois foi integrada, passaram a ser países estrangeiros, foi integrada na secção de estrangeiro, portanto, fazendo exportações para todo o mundo. Foi um laboratório que teve uma expansão muito grande, mesmo muito grande, porque era dentro do medicamento, o produto acabado e também na CIPAM, que era, portanto, agregado ao laboratório, fazia parte do mesmo grupo, e era a companhia, que foi a primeira companhia industrial de produtores antibióticos no país. Portanto, era muito normal venderem-se as barritas de matéria-prima para vários países, produtores lá nesses países, nos laboratórios, fazerem o produto acabado. Depois, os meus últimos anos na empresa, foi nos recursos humanos. O laboratório era em Benfica, na Avenida Vamos Pereira, quando houve a ordem das indústrias saírem da cidade, já havia a fábrica construída na Vala do Carregado, e depois eu ainda lá trabalhei e ainda fomos… Ah, entretanto, os escritórios ficaram caros, só a fábrica é que mudou para lá, o laboratório é assim, porque a fábrica já lá estava. E eu, entretanto, o senhor comendador, que já faleceu, o dono, entendeu que queria os escritórios juntos com a fábrica. E nós para lá fomos e foi um descontentamento de muita gente e algumas pessoas optaram por não ir, porque são trinta quilómetros de distância por lá, distantes para cá e foi, pronto, a pessoa com a sua vida toda aqui em Lisboa, com filhos a estudar, foi muito complicado. Mas eu ainda lá estive dez anos. Depois, entretanto, lá em que eu me referi. E foram quarenta anos, claro. Então, frequentavam aqui, que espaços é que frequentavam no fim de semana ou para passear? Às raios. Frequentavam para os pacientes. Aqui, de fronte onde é o McDonald's, era a Poulo, era o que estava com as pessoas com homens. Nós não pedimos o nome de chá, chicas, senhoras, às cinco horas, com o seu chapulino, tudo ali bebemos cházinho. Todos os dias ou era só os vistos, hein? Não. E frequentavam todas as aversais e a Poulo? Mas, para há, nós não nos conheciamos. Era mais o que bom, não era a gente. Era gente fina. E eram menos finas, mas o Sequeira era uma ótima parte de lá. O Sequeira também era. Não gosto de não. Dou muito. Ai, muito caro. Mas tu vasca até nem aparecido. Mas havia mais mercearias. Sim, sim. Lembram-se aqui da fábrica deste lado? Sim, 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 sim. Onde ele ficava? Não, não, não. Era a vida moderna. Era a vida moderna. Era a vida moderna. A fábrica era a vida moderna. Mas também a vida moderna. Mas havia uma fábrica ali, aqui é o Palácio da Antiga. Era a seguir ao cinema à vista. O do cinema à vista. Era o Palácio. Era o Palácio. Era o Palácio. Era o Palácio. Era por detrás que eles diziam. Tinha um cordonzinho. E lá à ponta tinha uma comba, passando aquelas bandeiras. Era as traseiras do tal cinema. Foi primeiro o Avis. E depois o Palácio. Ou ao contrário. Era o Palácio dele. Não, não. Acabou como Palácio. Acabou como Palácio. Era a Avis. Era a Avis. Era porque eu morava ao fundo das Boas Revista Pais. E aliás, matinés. Portanto, quando eu estava... Os pais, quando iam ao cinema, era domingo, íamos para a Baixa. Ah, ia para a Baixa ao cinema, não é? Eu vinha muito ao Monumental. São todos. É Monumental muito mágico. Um dia em que o meu filho fez um ano... Fiz uma fábrica de espelhos, uma coisa horrorosa. Eu não gosto de tudo. É. O filho em que o meu filho fez um ano, mais velho, foi inaugurado o cinema Império. Ah. Império. Portanto, eu viaço em Aláfrica, o miúdo fazia um ano e foi o dia da inauguração. Que agora é aquela igreja da Zio da Iurga. Sim, sim, sim. É mais frequentável. Nós andávamos por aqui. Então, e aqui o Jardim da Gulben, que era antes de ser Gulben, que era antes? Porque estava na Feira Popular. Ah, eu diria antes da Feira Popular... O que é que era antes? Era o Jardim Zoológico. Foi o Jardim Zoológico, sim, sim. Eu não, é quando vim para cá com o concerto, era a Feira Popular ali onde é. E quando era a Feira Popular, foi lá inaugurada a nossa televisão. Foi exatamente. Ah, sim, também. Há 59 anos. Exatamente. Eu não estava cá em Lisboa quando foi inaugurada, e estava na Madeira, não havia televisão. Nós não tínhamos direto. Eu via Rubem Ganescer. Também, também. Vi Rubem Ganescer e o Hospital Santa Marinho. Também. No tempo em que aquilo era só terras, terras, terras e só daliu nascer ainda. Mas aqui esta zona era uma espécie de zona já ao limite da cidade, não era? Era, sim. A Avenida dos Estados Unidos, da Avenida para lá, já era tudo terrenos, terrenos, terrenos. Esta Avenida da República, quando eu fui para cá em Irtã, era só vivendas. E bonitas que foram leitando-se lá. Vivendas. E a Avenida dos Estados Unidos também. Mas quando vieram viver para cá, vieram para apartamentos ou para vivendas também? Como é que... Não. Eu vim para a Vila. Vim para aquela casa. Vai para uma casa mesmo. Não. Casal nada. Casal nada. Pagar assoalhadas. Quantas assoalhadas? Pagar assoalhadas. O meu pai pagaram mil escudos. Pagar as mil escudos. Pagar as mil escudos. Pagar as mil escudos em euros. Quantas assoalhadas? Hã? Quantas assoalhadas? E, entretanto, já compraram casa? Entretanto, compraram casa? Eu sim. Um euro e cinquenta. Não, um euro e vinte-cinco. Duzentos e cinquenta. Exatamente. Um euro e vinte-cinco. Era a comparação. E, é? Então, e há bocado estávamos a contar aqui dos centros populares. Ah, sim. Era como é que se faziam. Eu li da parte de cima, no nosso bairro. Cada rua tinha um grupinho de jovens e andávamos a carrear, como se diz, andávamos a recolher madeirinhas lá nas terras, que era tudo terras, era uma quinta e tudo mais, portanto, havia possibilidades de se arranjar. Exato. Arranjava-se a madeirinha e depois ia-se lá encostar à nossa porta. Por exemplo, lá na Voa Salgado, que era a Rua J, havia uma senhora no resto de chão, que era a Dona Nazária. E a Dona Nazária gostava muito, porque eu podia estar às janelas, era muito idosa. E, então, andávamos a juntar a madeira e eu, o meu irmão, tenho, portanto, andava sempre também com dois primos, uma prima e um primo. Temos idades trocadas. Minha prima é da idade do meu irmão e eu sou da idade do irmão dela. São dois toques, o meu era o tão grande, que era o mais pequeno, que era o mais novo. E, então, eu, nós quatro, e mais jovens, não émos só nós, lá andávamos a recolher as madeiras, ficavam ali à nossa porta. E, então, quando chegava a hora de irmos jantar, tínhamos que ir jantar, evidente, dizíamos, olá, Dona Nazária, não se importa, não, e o senhor está à janela, fica aqui a ver a nossa madeira, porque dos outros robôs iam buscar a rola. E ele rouba a madeira. E, então, eu fiz um barão de Santo António, que eu fiz. À porta da rua, íamos pedir um tostão para o Santo António. Eu fazia, era um banquinho daqueles pequeninos, baixinhos com um buraquinho no meio, baixinho, depois punha-lhe um napron branco, depois era uma caixa de sapatos, que era mais pequena do que o centro do banco, punha-lhe outro napron e depois punha-lhe um Santo António, punha-lhe duas jardinhas com flores, punha-lhe uma bandeja assim. Então, andava-lhe a atravessar a rua com a bandeja, dei um tostão de vós a notar. Ficava irritadíssima, quando as solteironas velhotas diziam, não te dou, nenhum tostão posso abandonar, Santo António não me arranjou um namorado, não te dou, não te dou. E um dia, um grande dia, um belo ano, já não sei que idade tinha, mas andava na escola, andava na quarta classe. E havia, as ruas não eram alcatruadas, era de pedra solta e terra. Então, havia um buraco, o prédio onde eu morava, era um prédio de gaveto, e havia ali sim um buraco. Ia lá uma senhora do outro lado, porque eu não entendi que ela devia dar um tostãozinho para os andandados. Lá vou eu, eu sou o meu filho do Carmo, mas toda a gente que conhece só e me chama é a carnita. E então, eu ia para atravessar e o meu irmão, olha, cuidado, cuidado com o buraco. E eu não vi buraco nem nada, eu via, era a senhora me dar o tostão e caí, caí no buraco e fiquei mesmo do lado do braço. Não foi partido, não quis atrapalhar porque estava na quarta classe, exame de quarta classe da comissão, portanto deixei andar e ainda hoje o meu braço vai mais para trás. Exatamente. Não tinha aquele comércio ambulante, não tinha aquele... Ah, sim, eu também, estava com o intervalo, com a carroca, havia açupe, o leite, 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 o leite e a professora, havia tudo dessas coisas. Ainda hoje, lá moram um pouco... Já no meu tempo já não é a Faborizia, mas tenho um desculpe, mas eu não lembro quando é a Faborizia. E não há hora. E havia as peixeiras também, vendia umas peixeiras. Ah, e o que estava estava aqui? A cabeça, o que estava vendo... E se há muitas fotografias no Arquivo Municipal, não sei se já há algo... Ah, existe já havia-se nessa exposição do Colácio da Cidade. A minha mãe tinha uma texera, então os dois... Mas ainda eu, a Antónia, com a Carmita, lembravamos, agora onde há um chinês, era uma padaria com pão extraordinário. E nós íamos, garotas, íamos comprar o pão. A mãe mandaria, vai comprar o pão. E eles usavam o pão, e tinham contrapensinho de outro pão. Era assim um bocadinho de pão. E já se vinham a comer o pão e ir para onde é a casa. Essa padaria tinha uns painéis de azulejos, azul e branco. Então ontem avisamos na Graça onde é que foram parar esses azulejos. Aquela padaria era espetacular. E nós mudámos para aquela casa no dia 30 de Março. E claro que... Tem de março de? De 1900, espera lá. Estamos em 2016. Ah, quase. Eu tinha 6 anos. 51. 51. E então fomos para lá, mas eu não fui. Com 6 anos, fixei alguma vez. Onde é que era o prédio, onde é que era a rua. Não, não sei. Andei lá também a jogar na mudança com meu irmão. Com meu irmão, não. Com meu irmão ainda não. Porque ele ainda não tem... Só aos 7 anos é que ele foi para Lisboa, ainda era só eu. E então a minha mãe, no outro dia, disse-me, olha, toma-te o saquinho, que usava-se o saco de pão, toma o dinheiro e vais lá àquela, estás a ver, àquela padaria que monta era, está bem. Ainda ontem falámos disso. Pois foi. Lá vou eu por aí abaixo, toda contente. O homenzinho lá pôs o contrapesinho e eu, com o saquito às costas, lá venho pela rua acima. Agora é a minha rua, naquele tempo era a rua L. E depois a minha mãe recomendou-me, olha, há fim de cruzamento e quando chega o meu cruzamento viras à esquerda. Eu comprei dele para ali também, mas eu vi lá o cruzamento e ia comer o pãozinho com o saco de dorado e continuei. Cheguei lá acima, eu olhava para todo o lado, só via chaleiros, mas onde é que está o prédio? Mas o prédio já se foi embora, o que aconteceu? Comecei a chorar. Não havia tal amor. Pois não, pois é, comecei a chorar. Uma senhora que eu te ditei à passada, o que é que tu tens? Estás a chorar? Eu já perdi a minha casa. Então, mas porquê? Mas, já não sabes onde é que morres? Pois, eu me dei-me ontem. Mas a minha mãe recomendou-me virar aqui, virar ao cinto da rua mesmo. Até o velado, diz lá, porque aquilo era tudo chaleza. Os únicos prédios que eram o meu, de segundo andar, o outro ao lado da Liliana, no primeiro andar, e um em frente que era de segundo andar. Portanto, eu sabia que era um prédio de esquina. Mas é um prédio? É, é um prédio. Então, espera lá, olha, anda cá comigo. Lá me pôs mais, me em frente ao prédio mesmo. Pronto, onde eu queria ir, tinha lá. Certeza que aquele é que é o teu prédio. Ah, pois é, pois é. Falando agora em Liliana. Só uma última questão. Tinha alguma expressão, expressões de bairro típicos, trocados entre as pessoas? Expressões, pregões, coisas... Eu sei, eu ainda sei o pergão da senhora que vive... Das azeitonas. Das azeitonas. E ela, eu lembro-me perfeitamente dela, morava numa rua mais acima, num chalézinho, que ainda hoje lá está, porque está tudo em ruínas, mas ainda lá está esse chalé, e ela andava com a líder à cabeça a vender as azeitonas. E o que é que dizia? E a entregada dizia assim, é, quinze estouros, sou o seu amiguinho, quem quer azeitonas novas. Portanto, a medida era um salaminho. Era um salaminho. Era um salaminho. E ela dizia que era o quize testões do salaminho, quem quer azeitonas novas. Essa é a mesma coisa. Andavam à noite, no inverno, andavam uns papazinhos a vender... Ai, como é que se chama aquela fruta de fazer muita marmoada? Marmelos. Marmelos. Marmelos assados. Assim à vista toda a gente, e muito lambidos por eles. Mas a gente adora, não é? Marmelos. E a filha de filha das leiteiras também. Mas aqui está a mulher da fava rica. Coitadinha que morreu intoxicada. Ah, foi. Cozia as favas à noite, em carvão. Ah, foi. Pois, foi. Pois, foi. E então era fava rica, muito rica. E a minha mãe comprava um tachinho da fava rica. Era o meu pequeno almoço antes de ir para António Rui. E era de toda a sorte. E que era uma tência. Eu lembro-me do regão da fava rica, mas era ao pé da escola onde eu andei na Patrícia e Prazeres, no Val Escuro. E ali havia assim umas ruas estreitinhas, umas casas antigas, e nós, ou da Afonso III para lá, ou de lá para cá, tínhamos de passar aquelas ruinhas. E então eu ouvia uma só e dizia assim, fava rica. Roncava muito forte. E andavam à procura, de rua em rua, perdoando as cascas de vilhas e de favas para o gato. E eram os águas negras também. E eram os águas negras. Há vinham as caminhetas com água de fenezes, que vinham lá à minha casa. E as vilhas de fenezes. E os fios e os mudanhos nossos filhos lindos. Eram as vilhas de fada. Eram, eram, eram muito bonitas. Eram cheias aqui no caminho. Eram as últimas. Mas já não era, traziam o seu. Foi por isso. Eram o seu fora, na área de Canessos. Até que a água está inquinada. E a verdade, se apaixonar em Canessos, era tão milagrosa. Era tão milagrosa. Ah, era uma brilhante. A brilhante também. A brilhante. Andavam de pé, pois voa-dia a minha filha. E dizia, ó mamãe, vêm ali os palhaços, os palhaços. Lá íamos nós. A coisa... A minha vizinha, a mulher do Fernando Fernandes. Lá íamos com ela, íamos as três. Lá íamos, ás todas contentes. Aquilo era, não de sério, uma pena. Essaugueira também. A casa do Fernando Fernandes. Obrigado.